Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose riograndense. Olá, boa noite. Boa noite. Subiu para 41 o número de municípios gaúchos em situação de emergência devido às chuvas. Em todo o estado, 4 mil pessoas estão fora de casa. O panorama de hoje faz um balanço da situação das áreas mais atingidas no Rio Grande do Sul. O drama das populações ribeirinhas prejudicadas pelas cheias dos rios. Como a Defesa Civil está monitorando a elevação do nível das águas. Os transtornos com o alagamento de ruas na capital. E veja também a importância da brincadeira para o tratamento de crianças internadas no Hospital Santo Antônio. E uma boa dica de teatro para curtir neste final de semana em Porto Alegre. Música Em todo o Rio Grande do Sul, 71 municípios registram danos em função das chuvas dos últimos dias. 41 já decretaram situação de emergência segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado. Na região metropolitana, a forte precipitação vem causando inúmeros problemas. Em um dos pontos mais sensíveis, as ilhas do Guaíba, a situação preocupa. Na última medição, as águas alcançaram 1,96 metros. O nível acima de 2,10 metros é considerado crítico. A chuva incessante que cai desde a madrugada prejudicou o acesso à ilha dos marinheiros e obrigou os carros a fazerem manobras. Na ilha da Pintada, também há pontos alagados. Mas, segundo a Defesa Civil, ainda não há risco de enchente. O nível do Guaíba na região das ilhas costuma ser até 20 centímetros mais baixo do que na área central de Porto Alegre. A preocupação é com o volume de água nos rios que deságuam no Guaíba e com o vento sul. O que acontece quando vem o vento sul? Por que ele é tão temido? Eu tenho a capacidade de represar as águas do nosso lago Guaíba e, represando a água do Guaíba, está chegando a água dos caudatares, dos afluentes. Então, temos o Jacuí, temos o Caí, temos os Sinos, o Gravataí. Todos esses rios desembocam aqui no nosso estuário. E aí, com a água nossa represada aqui, sobe o nível. Mesmo assim, a Defesa Civil já se organiza para prevenir prejuízos. Lideranças comunitárias participaram de uma reunião hoje no Centro Comunitário das Ilhas. A ideia é dividir as equipes e as tarefas, caso as chuvas ameaçam a região. Agora nós vamos ver como está a situação neste momento em Porto Alegre e saber como essa chuva toda afeta o trânsito da cidade. A repórter Lívia Guilhermano está no Centro Integrado de Comando da Capital e nos traz informações. Boa noite, Lívia. Boa noite, Dalva e Fernanda. Aqui no SEIC, as equipes da Defesa Civil, EPTC e Metroclima fazem um monitoramento da chuva e da situação da cidade. Nesse momento, as atenções estão voltadas para o nível das águas nas ilhas, que está em 1,87 metros. O nível do Guaíba também chama a atenção, pois já ultrapassou os 2 metros. Mas a situação é considerada estável. Mas agora nós vamos saber como estão as ruas e avenidas da cidade, afinal o dia foi bastante complicado para pedestres e motoristas. Quem conversa com a gente é o Paulo Ramires, gerente de monitoramento da EPTC. Boa noite, Paulo. Como está o trânsito neste momento na cidade? Boa noite, Lívia. O trânsito na cidade, na grande maioria das regiões, já está voltando à normalidade e reduzindo bastante o volume de tráfego no momento. Ainda está prendendo a nossa atenção, com o trânsito acima do normal, a região central, quem sai de Porto Alegre para a Avenida Legalidade e pela Avenida Farrapes, em direção, usando o bairro Maitá. Esse é o ponto que ainda está chamando bastante atenção. Mas e temos ruas alagadas neste momento? Não, não temos mais ruas alagadas na cidade. Alguns trechos com alguma pequena lâmina d'água, mas já com trânsito rodando sobre ela sem problema nenhum, sem nenhum bloqueio. Mas as ações, todos os bloqueios que ocorreram durante o dia, durante a tarde especialmente, causaram essa retenção de veículos que ainda está bastante elevada na região central. Mas foi um dia bastante complicado, não é? Qual foi a região mais afetada? Foi, foi um dia bastante complicado. A região mais afetada foi a região norte, a região do bairro Maitá, a região da Farrapes, Voluntários da Pátria. Foram os pontos que apresentaram o maior problema, embora a gente teve alagamento, vias alagadas em vários bairros da cidade. Vamos mostrar ali nas câmeras como é que está a situação neste momento. O que nós temos aqui? Aqui nessas colunas nós estamos acompanhando a região central, que é o ponto que a gente estava falando, né? Que ainda está com bastante volume de tráfego, bastante acentuado. A gente pode observar na tela do meio a saída pela rodoviária ali para a Avenida Legalidade e em cima lá a própria Avenida Legalidade com um trânsito bastante carregado. Nas outras telas nós temos outras regiões da cidade, da zona sul, da zona norte, mas que já estão com trânsito normal. Tá certo, muito obrigada então, Paulo Ramírez, gerente de monitoramento da IPTC. Uma boa noite. Bom, e eu estive acompanhando a situação na cidade durante esta quinta-feira e a reportagem completa vai ao ar ainda nesta edição. Voltamos ao estúdio. Ok, Lívia, obrigada. É, mais uma vez o Rio Grande do Sul está sofrendo com a chuva, principalmente aqui em Porto Alegre. Hoje o dia foi bastante caótico, muitas ruas alagadas como a gente acabou de ver. Agora a gente aproveita para fazer um balanço desses estragos todos com o Tenente-Coronel Jarbas de Ávila, subchefe da Defesa Civil Gaúcha, que está aqui no estúdio conosco. Boa noite, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite. Bom, como é que está a situação no Estado? No momento, quais são as áreas mais afetadas pela chuva? Nós tivemos nos últimos dois dias muita chuva na região norte do Estado e na fronteira oeste. Hoje, a região norte e a fronteira oeste foram menos castigadas, teve um volume de água menor. Em compensação, nós que somos de Porto Alegre, que estamos em Porto Alegre, nós sentimos e acabamos de ver na reportagem, Porto Alegre recebeu um volume de chuva muito expressivo. Quando a gente fala Porto Alegre, não é o centro da cidade, é toda a região metropolitana. Por isso que nós ouvimos que o Guaíba subiu, que nós temos um represamento pelo vento sul. O vento sul faz com que essa água não desça para a Lagoa dos Patos, fique e causa a elevação da água, principalmente nas ilhas, que é o nosso grande problema atual. As ilhas estão a muito pouco de terem pessoas retiradas das suas residências. O senhor estava nos dizendo que as águas já alcançaram os 2,10 m, considerados críticos. Na verdade, nós temos vários pontos de medição. Um desses pontos de medição, que é o que a gente mais utiliza, ele nos diz o seguinte, quando chega 2,10 m, as águas passam pelas estradas, pelas ruas, passam pelos terrenos e começam a entrar nas casas das pessoas. Está nessa lâmina de água aí. Então, se subir mais alguns 10, 15 centímetros, realmente pessoas terão que ser retiradas das suas casas. A gente viu que a Defesa Civil Municipal já se preparou, já se organizou e já fez reuniões com as pessoas envolvidas e logo, logo nós devemos ter ou o rio durante a noite vai baixar, o que é a tendência atual, ou se o vento aumentar e se voltar a chover, o rio deve subir e aí as pessoas realmente terão que sair das suas casas. Tem alguma previsão com relação ao vento? Se vai continuar esse vento sul nos próximos dias, o que poderia, então, dificultar o escoamento da água? Nós temos uma previsão muito clara de chuva no domingo. A previsão do vento, ela não é clara se vai continuar o vento sul ou não. O nosso problema maior qual é? A quantidade de água com a chuva, ela tem que descer, porque ela vem por gravidade, pelos rios para chegar no oceano. Ela desce ou pelos rios que levam para o rio Uruguai, e nós vemos que a fronteira oeste está bastante castigada mesmo, não com tanta chuva hoje, ou então os rios do norte, eles vão descendo, se juntam entre o Jacuí, Itacoari, Rio do Sino, são cinco rios que se juntam no rio Guaíba. E essa parte onde esses rios se unem para formar o rio Guaíba, quando tem muita água, que é o que está acontecendo agora, toda aquela comunidade sofre. Então, nós temos, na verdade, nós temos que torcer que não chova mais e que o vento mude, ou que pare, que não continue o vento sul, porque o vento sul ele segura e a água não desce. Em 2015, nós chegamos ao ponto ali das portas do Cais Namauá serem fechadas, né? Quer dizer, inclusive regiões ali do centro da cidade sofrerem aí, ficarem nessa tensão de um alagamento. A gente está próximo disso? Próximos nós não estamos. É possível porque nós falamos em previsões meteorológicas e como o nome está dizendo é previsão. Às vezes a previsão ela não se configura, tanto para chover mais quanto para chover menos. Nós não estamos próximos, precisaria no mínimo 20, 30 centímetros mais, o rio Guaíba teria que subir no mínimo 20 a 30 centímetros mais para a gente ter aquela situação. Mas mesmo a situação da água chegar na Avenida Mauá, ela para Porto Alegre, ela não é tão preocupante. O problema são as ilhas. O problema é que lá, quando chega, quando chega na altura, nesta altura no centro de Porto Alegre, as ilhas estão com água pela cintura. Sim, sim. Bom, no próximo bloco a gente continua conversando e a gente vai ver também como é que está a situação, os prejuízos causados pela chuva no interior do estado. E agora nós vamos conferir um resumo das principais notícias desta quinta-feira, dia em que termina o prazo de inscrições para o SISU. Os estudantes podem se inscrever no SISU até um minuto para meia-noite. Segundo o Ministério da Educação, mais de 748 mil candidatos já estão concorrendo. Para participar, é preciso ter feito o Enem 2016 sem zerar a redação. São oferecidas quase 52 mil vagas em 63 instituições públicas de ensino superior. Porto Alegre ficou na 22ª posição nos anos iniciais do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e na 17ª posição nos anos finais. Os dados de 2015 são de um estudo do Tribunal de Contas do Estado entregue esta semana. Apesar de ter sido a capital que mais investiu em educação entre 2008 e 2015, Porto Alegre não conseguiu ficar entre os 16 melhores resultados. Entre os possíveis motivos para má colocação no ranking do IDEB, o TCE aponta a seleção de professores sem avaliações orais e práticas educacionais defasadas. Morreu hoje, aos 89 anos, o ex-deputado estadual e ex-prefeito da capital, Sereno Chese. Ele teve falência múltipla dos órgãos. Sereno era prefeito de Porto Alegre pelo antigo PTB quando ocorreu o golpe militar de 64. Caçado pela ditadura, só recuperou os direitos políticos com anistia no fim da década de 70. Organizou o PDT e saiu do partido na virada do século, quando foi com um grupo trabalhista para o PT. O governo gaúcho decretou luto oficial de três dias pela morte de Sereno Chese. E você de casa, quer participar do Panorama? Então entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. É só mandar a sua pergunta ou recado por lá. E ainda nesta edição, veja a previsão do tempo para o Rio Grande do Sul. Os transtornos provocados pela chuva em Porto Alegre. E a situação dos municípios no interior do estado. É daqui a pouco. Estamos de volta para mostrar que a chuva também causa muitos prejuízos no interior do estado. Na região central Cachoeira do Sul, já são mais de 250 pessoas fora de casa. O Rio Jacuí está a 5,5 metros acima do normal e não para de subir. A água atinge o interior de muitas residências. Em algumas localidades, o acesso só é possível de barco. Com o auxílio do Exército, a Defesa Civil trabalha na remoção das famílias e dos pertences de valor. Um mutirão foi montado no ginásio da Fena Ros para atender a 150 pessoas abrigadas. A todo momento, novas vítimas da enchente do Jacuí e também do Rio Botucaraí chegam ao local. Na maior cheia da história recente do município, famílias permaneceram dois meses morando no ginásio. E agora vamos ver a situação dos atingidos pelo Rio Gravataí. É que um dos grandes problemas, sempre que chove, é justamente o alagamento de regiões ribeirinhas. Em Gravataí, na região metropolitana, um projeto vai retirar moradores de lugares muito próximos aos rios e levar para novas moradias mais seguras. Em menos de um ano, duas cheias já transformaram a vida de muita gente num pesadelo. O pessoal já começa a ficar tudo nervoso, meu Deus, vai alagar, vai alagar. A gente fica nervoso, começa a levantar as coisas dentro de casa. Aí muitas vezes enche a rua, mas depois vazia, entendeu? Mas na maioria dos casos, o pessoal não quer sair, porque com medo de roubar as residências. O pouco que tem em casa, tem medo de roubar. Aí acaba não saindo, que nem aconteceu hoje. Muitos não queriam sair. Até o fim da tarde de hoje, 20 famílias de uma área ribeirinha de Gravataí já haviam sido removidas para um salão paroquial nas Redondezas. A Vila Maria está entre as regiões mais atingidas pelas cheias. O problema, que não é de hoje, deve ser solucionado assim que a Prefeitura realizar a retirada permanente das 99 famílias que moram na região para um loteamento novo. Esse loteamento chamado Novo Mundo, em aproximadamente um mês, nós estaremos entregando. As casas já estão, a obra física já está pronta. Já fizemos uma reunião, uma assembleia com todos os moradores no auditório da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre, onde as famílias puderam escolher as suas casas. Então, em aproximadamente um mês, as famílias estarão nas suas casas, nas suas residências novas. O custo para os futuros moradores será de um financiamento a ser pago em até 10 anos, com valores mínimos de R$ 80,00 por mês. Quem vive a agonia das cheias não aguenta esperar. Está demorando demais, demais. Para nós que temos crianças também, está sendo difícil. E os móveis da gente, todos os anos que tem enchente, a gente vai perdendo, perdendo, cada vez mais. Enquanto as famílias não são removidas, a Prefeitura permanece monitorando o nível das águas. Afinal, boa parte da cidade sofre com as chuvas excessivas. Nós temos feito um acompanhamento online da questão das chuvas no nosso município. Nós temos cinco pulviômetros instalados em cada região da cidade. Então, nós temos um acompanhamento exato de qual é a quantidade de chuva que está caindo no momento na cidade. Isso nós fizemos um acompanhamento. E nós temos um acompanhamento da régua do rio duas a três vezes por dia, conforme a intensidade da chuva, conforme o monitoramento desse que nós fizemos. O loteamento não é o único em fase de conclusão. Um outro, ainda maior, que abrigará até 10 mil pessoas, também vai retirar muitas famílias de áreas de risco e alagadiças. E aqui no estúdio, nós voltamos a conversar com o Tenente Coronel Jarbas de Ávila, subchefe da Defesa Civil Gaúcha. A gente viu aí na matéria, nessa iniciativa, Coronel, de retirar famílias que vivem em áreas de risco. Qual a importância disso e também as dicas aí para quem está nessa situação agora, os cuidados necessários? Os protocolos mais modernos de gestão de riscos de desastres, eles dizem exatamente isso. Não adianta a gente pegar, reconstruir uma residência que foi afetada por uma grande inundação, por uma grande enchente no mesmo lugar. Nós temos que retirar as pessoas desses locais e reconstruí-las em um lugar melhor, em uma residência melhor do que aquela que ela tinha. Porque na prática o que ocorre? Se a residência que ela for não for boa, ela volta para aquele local. Então, hoje em dia, se faz assim. Esses projetos funcionam em dois momentos. Primeiro, se usa alguma verba do Estado para se construir uma residência melhor do que aquela onde ela estava. Depois se transforma aquela área onde existiam residências, e era uma área ribeirinha alagadiça, em locais de uso público. Então, se constroem praças, se constroem campos de futebol, canchas esportivas, de forma que aquilo não possa ser invadido novamente e transformado em residência. E isso faz com que, na próxima enchente, aquelas pessoas não estejam mais lá. E isso resolve o problema. Se nós simplesmente reconstruirmos onde estava, na próxima enchente, a pessoa perde tudo de novo. Bom, a gente começou esse bloco vendo aí a situação no interior, né? Onde também está bem complicado, né, Coronel? Sim. Nós tivemos, pra gente ter uma ideia, em Santa Catarina nós temos uma barragem chamada Foz do Chapecó. A vazão normal dessa barragem é 2 mil metros cúbicos de água por segundo. Nós estávamos ontem, no meio da tarde, com 17 mil metros cúbicos. E ontem de noite com 20 mil metros cúbicos. O que que acontece? São 10 vezes mais a quantidade de água do que normalmente passa. Essa água dessa barragem, ela vem toda pro Rio Grande do Sul. E ela desce ou para os rios do norte e, principalmente, para a fronteira oeste. Ou seja, ela alaga o nosso estado. Pois é, como é que está a situação do Rio Uruguai? O Rio Uruguai, ele começou a diminuir o ritmo, a sua cota de subida. Mas todas as medições do Rio Uruguai ainda são de alerta. Ainda são... Elas estão subindo num ritmo menor do que hoje de manhã. Mas elas ainda estão em medições de alerta e são medições preocupantes porque pessoas ainda estão com suas casas alagadas. E daqui a pouco vem o frio também, né, Coronel? Quer dizer, daqui a pouco tem muita gente que vai ficar fora de casa com a chegada do inverno. No nosso estado funciona assim. Só vai parar de chover quando esfriar. Então, está previsto para amanhã ou depois parar a chuva, ou seja, vai esfriar. Nós sabemos disso. A gente não precisa nem estudar meteorologia. Nem de previsão do tempo. Nós fomos criados aqui, a gente sabe. O que ocorre é o seguinte. Nós, então, estamos nos preparando para uma segunda fase. A primeira fase é aquela ajuda humanitária de dar alimentos. Agora nós precisamos pensar em agasalhos. Nós precisamos pensar em outras coisas, em calçados, em fraldas, para as pessoas que necessitam. Para isso é que nós temos centrais de doação no estado inteiro. E a principal delas, que é a central de doações do estado do Rio Grande do Sul, do governo do estado, que fica na Borja de Medeiros 1501. Borja de Medeiros 1501. Vamos relembrar aí as formas de ajudar, então, doações. Essa é a principal central e no interior, como é que faz? No interior. Quando eu estou numa cidade do interior e quero saber como eu faço a doação, eu ligo 199, que é a central de operações da Defesa Civil. Neste número, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tem alguém que vai atender o telefone e vai saber qual a orientação passar para essa pessoa. Se nós não tivermos a informação direta em tal município, que são 497 municípios, a gente sabe, a gente tem como descobrir isso e repassar para essa pessoa. Está certo, coronel. Muito obrigada pela sua participação aqui no Panorama. Bom trabalho para vocês. A gente espera que o vento sul pare e que o Rio Uruguai também, as águas não subam mais, para que as pessoas possam, então, retornar para as casas. Na verdade, esse agradecimento nós é que fazemos para vocês. Nós, da Defesa Civil, é que temos que fazer esse agradecimento para os órgãos de imprensa, porque vocês são parceiros nossos. Essas informações, tipo, como eu dou, como eu ajudo, elas não servem para nós, elas têm que servir para as pessoas receberem. Então, esse agradecimento é nosso. Muito obrigado. Até mais, coronel. Bom, e por causa das chuvas dos últimos dias, o Procon também lançou um alerta. É que danos na rede elétrica são comuns com o mau tempo e costumam afetar os equipamentos elétricos. Nesses casos, o cliente tem, sim, direito a ressarcimento. É preciso comunicar o estrago à concessionária de energia dentro de 90 dias. A empresa, então, deve fazer uma vistoria e indenizar o consumidor se realmente ficar comprovado o problema. Reclamações podem ser feitas pelo site do Procon. Bom, e o Rio Grande do Sul atingiu uma marca triste, a maior população prisional de sua história. Veja essa e outras notícias em mais um resumo do dia. São mais de 36 mil pessoas detidas no Estado. Os números divulgados pela SUSEP não incluem detidos em delegacias de polícia que aguardam vaga no sistema prisional. Cerca de 70% das pessoas nos presídios são reincidentes e mais de 60% têm ensino fundamental completo. O Corpo de Bombeiros de Santa Maria trabalha para localizar um caminhoneiro que se acidentou e desapareceu na BR-285 em Vitória das Missões. Por volta de uma e meia da madrugada, um caminhão de Monte Negro que transportava madeira colidiu no guarda-corpo da ponte sobre o rio Urubucaru e caiu, ficando totalmente submergido. O caminhoneiro teria 57 anos e segue desaparecido. Uma feira orgânica realizada hoje na sede da Emater em Porto Alegre, integra a Semana dos Alimentos Orgânicos que segue até segunda-feira em diferentes pontos da capital. O objetivo é divulgar as vantagens dos produtos orgânicos para a saúde do consumidor, para o produtor e para o meio ambiente. O evento é realizado anualmente pela Secretaria do Desenvolvimento Rural. As obras do Largo dos Assorianos, no centro de Porto Alegre, devem ser retomadas para a conclusão dos trabalhos de reurbanização. A Prefeitura liberou recursos hoje, o que permitirá que a empresa contratada dê continuidade às obras. Em janeiro deste ano, a Prefeitura havia determinado a análise dos contratos vigentes, paralisando os trabalhos. Já foram concluídas a recuperação da Ponte de Pedra e do Monumento aos Assorianos. O custo da obra é de 4,6 milhões de reais. 24 horas prestando assistência em saúde, todos os dias. A rotina do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é a grande reportagem do TVR Repórter, agora em novo dia e horário. A repórter Simone Feltz e a nossa equipe de repórteres cinematográficos acompanharam uma semana de atendimento no HPS. A realidade complicada do único hospital gaúcho especializado em traumas, pioneiro no Brasil em atenção pré-hospitalar. E com a maior UTI de queimados do Estado, vai ao ar hoje às 10h30 da noite. O HPS sempre foi porta aberta. O HPS nunca fecha. O nosso trabalho é tentar atender mais rapidamente, porque são pessoas em que a dor é contínua e a dor não espera. Acidentes no trânsito, violência urbana. O trauma é a principal causa de morte de jovens no mundo. E aqui, 23 especialistas ao mesmo tempo estão no plantão em 24 horas para atender emergências. A sala vermelha do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre é a porta de entrada do primeiro atendimento nos casos de maior risco de morte. E fazer de tudo para garantir a vida é a primeira decisão do emergencista. Todo médico salva vidas. Todas as especialidades são extremamente importantes. Mas o emergencista faz isso mesmo o tempo inteiro, trabalha só com isso. A sala é de espera para o atendimento. E ela está lotada. Mas não são somente os casos graves. O HPS é um hospital SUS de portas sempre abertas. A triagem faz a classificação de risco. O que aconteceu com o Marcos? A tabela de novo, a tabela de novo. Foi hoje? Hoje é detalhe. A gente vai colocar uma pulseria de identificação. Vocês vão aguardar lá no sabão interno, que a equipe de estrutura que atende esse caso vai te chamar pelo nome, tá? Vamos colocar a pulseria. A duplicação da BR-290, a criação de um pronto atendimento 24 horas e um novo gestor de finanças. Os sonhos de Pantano Grande na região central já estão virando realidade, mas esbarram na falta de recursos. Esse é o nosso assunto hoje no quadro Fala Município. Pantano Grande tem uma população de 9.900 habitantes e um PIB de mais de 158 milhões de reais. O município está localizado a 120 quilômetros de Porto Alegre e possui um solo rico em minério, indispensável à economia da cidade, além do cultivo do eucalipto, para produção de lenha. Em Pantano Grande também está localizada a sede rural e social da Fundação Gaia, criada pelo agrônomo ecologista José Lutzenberger. Antiga jazida de Baus Alto, o Rincão Gaia é um exemplo de recuperação de áreas degradadas. Fundação que possui um importante papel para a educação ambiental. E é sobre Pantano Grande que vamos conversar hoje com o prefeito Cássio Nunes Soares. Boa noite, prefeito. Seja bem-vindo. Boa noite, Marcelo. Boa noite, ouvintes. Para nós é uma satisfação estar aqui participando do teu programa na TVE. Maravilha. Bom, prefeito, a cidade de Pantano Grande, ela fica localizada no entroncamento entre as BRs 471 e 290. A importância da duplicação da BR-290 para o desenvolvimento da cidade, qual a importância? Isso nós estamos olhando e estamos enxergando um grande potencial com essa duplicação, em função de Pantano Grande, 60 e 20 quilômetros de Porto Alegre. Praticamente nós teremos na questão logística, nesse entroncamento da 471, que liga toda a zona produtora de soja do norte do estado até o superporto de Rio Grande, que é um porto exportador. E a 290 duplicada até Porto Alegre e a grande Porto Alegre, onde nós teremos grande possibilidade de empresas se instalarem, enfim, esse potencial produtivo que a logística de Pantano Grande vai ofertar para os empresários do estado do Rio Grande do Sul e até de fora do estado e do país. O senhor participou da marcha dos prefeitos que ocorreu na semana passada. Foi uma das pautas que foi levada e outras pautas que foram levadas para a marcha. Exato. Nós tivemos, Marcelo, semana passada na Marcha de Brasília, talvez a melhor marcha dos últimos 10 anos, com certeza absoluta. Foi anunciada pelo presidente o reparcelamento das dívidas e das pendências previdenciárias e ficou em pauta, não foi batido o martelo, mas ficou para tanto o Congresso Nacional quanto o Senado a derrubada do veto do ISS, que é o Imposto Sobre Serviço, dos cartões de crédito, do leasing, dos planos de saúde. Enfim, é uma pauta extremamente importante que vai oportunizar um incremento de receita para os municípios. Por quê? O ISS hoje é recolhido na matriz da instituição financeira. Ou seja, hoje no Brasil, 35 municípios só têm essa receita do ISS, do cartão de crédito, do leasing e dos planos de saúde. E o que tem com a derrubada do veto? Vai oportunizar uma ampliação da base. O prefeito tem duas perguntas de jornalistas da região ali. A primeira é da rádio Rio Par, do jornalista Vânia Soares. Em seu plano de governo, na última campanha eleitoral, o senhor dava prioridade para a instalação do plantão 24 horas no município de Pantano Grande. Ainda há previsão de plantação desse serviço? Quais são os entraves para a instalação do plantão? E outra pergunta é do jornal Destaque, o Kleber Martins, que pergunta a respeito da Secretaria de Finanças do município, que poderia ocorrer uma troca de secretaria, de secretário, né? Que poderia haver um secretário de uma cidade vizinha, o senhor confirma? A comunidade, a população carece de um atendimento médico num plantão que, onde a pessoa possa se dirigir, tenha um atendimento médico adequado e de maneira ativa. Isso nós estamos fazendo um estudo, porque isso vai impactar em termos, um aumento de custos para a administração. E nós, primeiramente, nós estamos fazendo o levantamento de onde implementar. Nós temos um posto de saúde que, nos próximos dias, estaremos entregando para a comunidade. Provavelmente, será ali onde nós implantaremos esse pronto atendimento. E a questão da equipe médica que vai fazer esse atendimento para a nossa comunidade. Segunda pergunta sobre o secretário, só para finalizar. Existe essa possibilidade de nós convidarmos um técnico da Fazenda, é um técnico da Secretaria da Fazenda do Estado, para fazer parte da nossa administração. Eu acho que vai engrandecer, eu acho que vai qualificar o nosso quadro e, com certeza absoluta, vai ter um resultado para o município e para a sua comunidade. Sem dúvida. Prefeito Cássio Nunes Soares, da cidade de Pantano Grande, obrigado pela atenção e gentileza conosco aqui na TVE. Obrigado, Marcelo, e um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite. E depois do intervalo, veja como fica o tempo no estado amanhã e na semana que vem. E os transtornos causados pela chuva na capital gaúcha. A gente mostra em instantes. Depois de uma semana de muita chuva, o sol finalmente volta a predominar no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o tempo firma em todo o estado. A faixa leste ainda vai ter bastante nebulosidade, mas não deve chover. E o frio aumenta devido ao avanço de uma massa de ar polar. Então é bom dar aquela reforçada no casaco. Em Alegrete, o dia começa com mínima na casa dos 7 graus. Já em Erechim, no norte, a temperatura varia dos 9 aos 16. E na capital, mínima de 12 e máxima que não deve passar dos 19. Bom, e vamos ver agora como é que fica a previsão para a próxima semana com Stael Cias. A verdade, a nossa repórter, Lívia Guilhermano, está postos e vai nos trazer as informações, então, do tempo também. O que a gente pode esperar aí da próxima semana? Vem chuva? Vem frio? Lívia, é com você. Pois é, todos esses transtornos estão sendo causados porque o volume de precipitação nos últimos 7 dias é maior do que o esperado para o mês inteiro. E olha, a previsão para a próxima semana não é nada animadora. Eu conversei nesta tarde com a meteorologista Stael Cias, que falou o que podemos esperar para os próximos dias. Na semana que vem volta a chover em grande quantidade novamente nas áreas que têm impacto nos principais rios da metade norte do estado. Então, a gente teve já nos últimos 7 dias algo em torno de 150 a 200 milímetros. E a previsão para os próximos dias, e principalmente entre a terça e a quarta-feira da semana que vem, é de que volumes muito altos, em torno de 150 a 200 milímetros, voltem a ocorrer na metade norte do estado, justamente nas regiões de impacto no nível do Guaíba e também nos principais rios de toda a região da Grande Porto Alegre e do centro do Rio Grande do Sul. Então, essa situação de cheia ainda deve ser acompanhada e monitorada pelo menos até a metade do mês de junho. A galera desce o quê? Bom, e por hoje é isso. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Lívia. Agora, mudando um pouco de assunto. Todo mundo sabe que onde tem criança, tem que ter brincadeira, né? Afinal, brincar é muito importante para o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social de todos os pequenos. E para as crianças que têm que lidar com problemas de saúde, a brincadeira se torna ainda mais importante, porque contribui para o tratamento. Hoje nós vamos mostrar no quadro Cidadania como o Hospital da Criança Santo Antônio se organiza para garantir o direito ao brincar. Está lá no artigo 7º da Declaração Universal dos Jeitos da Criança. A sociedade e as autoridades públicas têm o dever de agir para que todos os pequenos tenham um jeito a brincar. Aqui no Hospital da Criança Santo Antônio, esta tarefa é levada muito a sério, por duas razões. Além de um direito, a brincadeira também faz parte do tratamento. O brincar está garantido na nossa Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que onde quer que a criança esteja, ela tem o direito ao brincar. Então nós temos aqui no hospital uma equipe que é formada por três educadoras físicas e uma recreacionista e os estagiários da educação física. Tem essa pracinha ao ar livre, que foi uma parceria junto com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, que nos proporciona esse espaço onde as nossas crianças podem pegar sol, podem brincar com as suas famílias. Tem quatro salas de recriação. Essas salas são equipadas com computadores e com brinquedos, todos eles plásticos. A gente não pode ter nenhum tipo de alimento dentro das salinhas. A gente não pode ter nada com pelúcia, com tecido e nada com balão ou látex. O Hospital da Criança Santo Antônio, a parte estrutural dele, a parte física, foi baseado no livro da Lili Inventa o Mundo, do Mário Quintana, no qual cada andar tem a sua cor, tem os seus personagens. Todo hospital tem vários personagens espalhados, como o elefante, como o urso, como o macaco. Na construção dessa nova estrutura, dessa sede, foi criado um mascote, que se chama Heitor. Ele é um castor, ele é um animal construtor e a gente fala que ele mora aqui no hospital e que ele é o dono do nosso hospital. Então, ele é um castor, está sempre presente em todos os eventos, em todas as atividades. A gente tem os voluntários, que realizam atividade nos ambulatórios. A gente oferta também alguns materiais, como o desenho. A gente tem uma ONG que se chama Cabelaço, no qual a gente arrecada cabelo para fazer perucas para as nossas crianças que estão em tratamento oncológico. E a gente tem também alguns cabeleireiros que fazem um trabalho voluntário aqui no hospital para cortar o cabelo das crianças que começam a perder o cabelo. Tem alguns grupos que fazem trabalho voluntário aqui no hospital, como o Viva e Deixe Viver, como a ONG Doutorzinhos, como as voluntárias do grupo Metamorfose, a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Então, a gente tenta proporcionar alguns momentos de recriação para interromper um pouco essa espera, esse tempo mais ocioso que eles têm aguardando o atendimento. A gente costuma dizer que aqui no hospital, o que eles podem realmente escolher é se eles querem ou não brincar com a gente e participar ou não das nossas atividades. Porque para a criança está muito relacionado à imaginação e ao desenvolvimento dela. Então, muitas crianças aprendem a brincar aqui com os pais, com as famílias, aprendem a brincar com o quebra-cabeça, porque hoje em dia eles acabam se voltando muito para o computador, para o tablet, para o celular. E aqui eles aprendem a conviver em grupo, brincar com as outras crianças e brincar com seus familiares também. E agora vamos falar de cultura aqui no Panorama. Já está aqui com a gente Paulo Guerra, diretor de teatro da companhia Alarde e que termina neste final de semana a temporada do espetáculo Não Conte a Ninguém. A peça mostra a história de três adolescentes que vivem as mais diversas experiências e descobertas. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Grias. Muito bem-vindo, tudo bem. Bom, o que esses três adolescentes nos contam nessa peça? Olha, eles contam, retratam o dia a dia atual dos nossos jovens, ligados o tempo todo na internet, nas redes sociais. E mesmo ligados na internet, eles continuam com os mesmos problemas que nós, quando adolescentes tivemos, sobre descoberta, sobre o relacionamento com os pais, que sempre aquele atrito, aquela coisa, tem que botar essa camisa, não vou botar, aquele tipo de coisa. E o específico desse espetáculo é a história de Deco, um menino que é órfão, que é criado pela tia, a tia extremamente, assim, ciumenta e preconceituosa. E o Deco vai descobrindo aos poucos que ele não gosta de meninas e que ele está apaixonado pelo professor dele de português. E todos moram no mesmo prédio. Então, todo o microcosmos do espetáculo é um prédio onde a filha do porteiro, que mora no térreo, é amiga dele. O melhor amigo dele é o Igor, mora na cobertura. O professor, com quem ele tem uma paixão, mora no quarto andar. A gente está vendo algumas imagens. E aí, isso vai acontecendo. Então, tudo acontece nesse prédio. Aí, isso é um ensaio do nosso espetáculo. Foi feito em janeiro de 2016, foi a nossa estreia. Nós estamos na quinta temporada, já. E uma curiosidade sempre chove nas temporadas. E o legal é que a peça começa com chuva. Nós temos chuva durante o espetáculo inteiro, o som, a trilha sonora do Ben Hur. E eu pedi a Deus, né, estreia que chovesse, mas não tanto, né? Achei que vamos fazer para o Nordeste uma temporada, é para levar um pouco de chuva. Mas, voltando para o espetáculo, então, tudo acontece. E aí, o Igor... Fala de amor e também de preconceito, então. De preconceito, ciúmes, porque os amigos ficam com ciúmes um do outro, porque dá mais atenção para um para a outra. Então, é o Igor, a Bebel e o Deco. E esses três têm uma faixa etária de 17 a 18 anos. O texto é do Ricardo Correia, foi premiado pelo Sesc de São Paulo, foi montado em São Paulo há três anos atrás, chegou até as minhas mãos. Eu me encantei, porque a primeira fala diz, quando alguém que a gente ama muito vai partir, os deuses choram. Isso é a chuva. Aí é a chuva. E aí começa a chover a peça toda. Eu acho muito poético, muito bonito e muito atual. Mesmo que foi escrito há três anos atrás, eu acho assim, é presente, é contemporâneo. Infelizmente, o preconceito existe muito ainda. Entre os jovens. A gente fala sobre um assunto muito polêmico, que é o suicídio na adolescência. Foi um dos motivos dessa montagem, foi o foco no suicídio, que é um assunto que é muito... Ainda é tabu, né? Muito tabu. E no espetáculo se fala, hoje em dia se morre muito mais de suicídio do que de AIDS. Sim. Que a tia questiona, ah, tu vai ser gay, tu vai pegar AIDS, tu vai morrer, não sei o quê. E ele questiona, porque o amigo dele se mata no espetáculo, o personagem se mata. Que forçar uma realidade que não é a sua pode acabar tendo um outro efeito. Porque não existe o diálogo com os pais, não existe o diálogo... Os diálogos são virtuais atualmente. Então, assim, nada como o olho no olho para tudo isso. Oh, estou com um problema, quero conversar contigo. No colégio eles têm preconceito, as crianças têm. Por mais que a gente ajude, eu sou professor. Estou na área, mas a gente procura conversar, procura ajudar. Mas é difícil, e sempre a barreira de hierarquia professor e aluno. Com certeza. E a companhia está completando 27 anos, é isso? Pois então, foi 27 anos de trabalho. Nem viu passar. Eu sempre digo que é o último espetáculo, mas já estamos preparando para outubro, um infantil gurizada medonha. Mas é uma maravilha, eu digo assim, quem faz teatro sabe que é uma doença, é um vírus, a gente pega, a gente não consegue parar. Mesmo com todos os problemas políticos, econômicos, culturais que a gente tem aqui em Porto Alegre e no Brasil, a gente é um batalhador, está sempre querendo fazer, porque eu acho que a gente tem uma missão de passar a informação, a cultura, o lazer, a discussão, porque o teatro é um palco para discussão dos problemas que a gente tem também, né? Pois é, e também tem várias oficinas que vocês promovem, eu sei, porque inclusive já participei de uma delas. Minha aluna, uma ótima aluna. Estou aqui com o meu professor. Atualmente eu estou com uma oficina na Casa de Cultura Mário Quintana, nas quartas-feiras à noite, e possivelmente na sequência eu venho com uma oficina infantil também. Mas assim, o projeto infantil é para estrear em outubro, o Gurizada Medonha, um texto que eu montei em 97, faz 20 anos. Digo, meu Deus, faz 20 anos que eu montei esse espetáculo. É muito rápido. Mudou muita coisa? A gurizada está muito diferente. Olha, criança é criança e a rivalidade entre meninos e meninas é um clássico, porque sempre vão se odiar, sempre vão se achar horríveis, as gurias são melhores que os guris e vice-versa. E é engraçado que no espetáculo adulto não continha ninguém também. Tem a menina e tem os dois meninos e é uma rivalidade. Ah, porque tu faz isso, tu bebe, tu fuma, eu não fumo, e é aquela coisa. E aí vai. E qual é a dica que você daria depois de 27 anos aí com a Companhia Alarde para quem está tentando se inserir nesse meio tão complicado, que muitas vezes a gente vê que faltam incentivos para a arte, para a cultura, principalmente no momento de crise, né? Olha, o mais importante é estudar, estudar, fazer curso, se aprimorar, porque até no teatro cada vez o funil é muito grande, todo mundo quer ser ator, mas fazendo uma oficina tu vê que não é aquele conto de fadas que tem que ensaiar muito, tem que se jogar no chão, tem que decorar texto, é um trabalho árduo, é um trabalho corporal, é muito trabalho. Mas assim, estudar, fazer curso, se informar e assistir espetáculo, muito importante assistir um espetáculo, porque as pessoas, assim, eu estou com agora uma aluna que faz o curso de teatro, mas ela nunca foi ao teatro, eu digo, mas o que você vai fazer aqui? Ah, porque eu sou inibida e não sei o quê. Tudo bem, também serve para desinibir, mas assim, é importante também que as pessoas voltem ao teatro, assistir, discutir, até para comparar um espetáculo com o outro, né? Com certeza. Tu vai trazer de presente, então, para quem quiser assistir? Pois então. Vamos tomar sentido, né? Então vamos dar uma forcinha com essa... Sexta-feira não vai chover, tu disse antes, né? A previsão diz que não. Só domingo. Só domingo, tá certo. Então, para as duas primeiras pessoas que ligarem para cá, a gente vai presentear com dois ingressos para a sessão de amanhã, sexta-feira, no Teatro Carlos Carvalho, da Casa de Cultura Mário Quintana. O telefone número, né? Está ali na tela. 3, 2, 30, 15, 30. Então as duas primeiras pessoas a ligarem, levam esse par de ingressos para o fim de semana. Isso. Lembrando que sempre é às 20 horas, na Casa de Cultura Mário Quintana, Rua Desandrada, 736. Tá certo. Muito obrigada pela presença. Um prazer revê-lo. Obrigado. Até a próxima. Bom, a gente faz agora uma atualização das últimas informações da chuva em Porto Alegre. Tem diversos pontos de alagamento em várias zonas da cidade, vias intransitáveis ou trânsito lento, semáforos também com problemas e veículos danificados. Além de estações do trem urbe fechadas, linhas de ônibus desviadas, postos de saúde sem atendimento, risco de queda de árvores. Zé, muita gente tá molhada e a lista de problemas é grande, Fernanda? Realmente muito grande. Os problemas aí causados pela chuva em Porto Alegre não tiveram fim nesse dia de hoje. Desde quinta-feira passada, quando começou a chover aqui na capital, já são mais de 220 milímetros, o equivalente a dois meses de precipitação. Já era fim da tarde, mas o Diego ainda não tinha conseguido sair de casa. Não é muito fácil de passar, porque não tem como passar. É pra fisioterapia segunda e sexta. É o transporte da saúde que vem nos buscar, da Secretaria de Saúde. Só que quando alaga, eles não entram aqui pra pegar. Aí não tem como ir mesmo, a gente fica ilhado. É comum a rua no bairro Ípica ficar alagada. Mas com tanta chuva, foram vários os pontos da capital que apresentaram problemas nesta quinta-feira. Tá complicado, né? Tu vê aí como é que tá. É só de barco pra sair de casa, né? Agora mesmo eu vim pra pegar minha esposa pra levar pra minha cunhada, né? Que não tem como, a água já tá quase entrando em casa ali. Aqui na Avenida Juca Batista, na Zona Sul, a água tomou conta da pista. E o trânsito ficou bastante complicado. E quem precisava pegar ônibus nesse ponto acabou desistindo, pois aquela parada ficou completamente ilhada. Mas a região mais afetada foi a Zona Norte, que teve trânsito lento e muitos congestionamentos. Na Voluntários da Pátria, perto da rodoviária, os motoristas se aventuravam, levantando água ao passar pelo local. No cruzamento com o acertório, outros tentaram, mas ficaram pelo caminho. Sob o viaduto São Pedro, alguns veículos também estragaram. Somente caminhões maiores passavam formando ondas. Ao lado, os trilhos do trem Zurb estavam submersos em um grande trecho. Por causa dos alagamentos, as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro ficaram fechadas por cerca de seis horas. Os trens voltaram a circular no final da tarde. Já o nível do arroio dilúvio subiu, mas sem riscos de transbordamento. Bom, agora a gente divulga aí os vencedores, quem levou para casa o par de ingressos para o espetáculo do Paulo Guerra, que acabou de conversar com a gente. Foram Sérgio Marques do Nascimento e Érica Nunes. Obrigada por ligar e parabéns. Bom espetáculo no fim de semana. Pois é, divirtam-se sem chuva, né? Esperamos que sem chuva. É o que a gente espera. E nós encerramos então o panorama de hoje. Você fica agora com o debate TVE, que vai discutir os últimos dados da economia brasileira. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Boa noite e até amanhã.